Você já ouviu falar em memória olfativa? Bom, nessa série que nós vamos apresentar pra vocês, é uma nostalgia pra relembrar o nosso tempo de infância. Por quê? O Império das Essências lançou uma linha de fragrâncias pra cremes, aromatizadores, sabonetes voltadas pra aquelas balas da nossa infância. É isso aí. E é muito legal, vocês vão se apaixonar. Por quê? Olha esse creme aqui que nós fizemos, ele é um creme em gel e ele lembra aquela bala, sabe aquela bala que tem umas cartas de baralho? É ela mesmo. Então é muito gostoso aquele cheiro de morango e você, ao sentir, vai achar que realmente tá comendo uma balinha daquela super gostosa. E aí nós fizemos também um vídeo passo a passo do nosso Body Splash com cheirinho de uva. Então se você gosta daquela balinha com cheirinho de uva, agora você vai poder fazer o seu cosmético com ela. mas aí nós temos também, e aqui é dois lançamentos, pessoal, o cheirinho daquela bala de banana maravilhosa que eu amo com scrubs que são esfoliantes de castanha. Então você vai conseguir fazer num sabonete líquido aí que ao mesmo tempo vai perfumar a sua pele, ainda vai esfoliar e limpar. E também um outro creme hidratante pra mão e pro corpo todo, com a essência de morango, aquela azedinho. Dá até um furinho aqui, né? quando a gente pensa nessa balinha. Então é uma linha super legal, é uma linha super descontraída que vai agradar tantas crianças lá a partir de sete anos de idade como os nossos avós, porque todo mundo conhece essas balinhas. E esse é um lançamento que nós fizemos pensando em você pra ativar aí a sua memória olfativa e ter momentos incríveis da sua infância com a sua família. Então eu aguardo você nos nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. E é claro, todos os produtos que nós utilizamos pra fazer todas essas receitas que são em quatro vídeos diferentes, você vai encontrar aqui no nosso site impériodasescencias.com.br ou em uma das nossas lojas físicas. Quer fazer uma pergunta? Quer falar comigo? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se você quer uma essência que a gente ainda não tem, coloca aí também pra que a gente possa providenciar.